Sou médico veterinário e convivo diariamente com a paixão animal e, infelizmente, com os maus-tratos de um abandono. Precisamos mudar esta realidade com punição severa para aqueles que abandonam e agridem animais indefesos. Eu preciso do teu voto. Sou Rodrigo Lorenzoni, 25025. Eu faço um pedido muito especial a vocês, que levem em consideração o nome dele para deputado estadual, com o número 17000. Zumco, 17000. Essa missão será cumprida.